Música Quero ver quem vai fazer aparecer aí o maior peixe Olha Eu peguei muitos peixes Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Rafael e Thiago Eu sou a Rafaela Eu sou o Thiago E essa aqui é a Penca, gente Filho, sobrinha, filha, sobrinho Então se você tá aqui nesse canal já vai deixando muito like Se inscrevendo, né, gente O dia de hoje vai ser na Cachoeira Essa cachoeira aqui, a gente sempre vem E uma vez, pessoal, eu fui picado por uma aranha aqui Foi uma aranha armadeira, eu acho, né Aí fui pro hospital, tomei remédio, enfim Mas a gente tá no meio do habitat dela, né, pessoal Olha só como é que é lindo isso aqui Muita natureza Lá embaixo tem uma cachoeira linda Muito bom E hoje a gente veio aqui pra curtir Comer borim de aimpico, carne seca Comer pastel de brodo de bambu Também tô cagado de fome Inclusive a gente já tem um vídeo aqui nesse lugar Lá no canal Família Rocha Então se vocês querem ver, é só ir lá Alguma consideração inicial para o vídeo, senhor, meu marido? Uma consideração importante é cuidado com as aranhas É deixar o like, se inscrever no canal e bora pro vídeo É isso aí, deixa o like, se inscreve, mas olha só O lance da aranha foi verdade, tá? E foi uma aranha bonita, hein? Uma aranha armadeira Bonita É bem legal Tem dias que aqui fica bem florido com essas hortências Eu acho que é hortência, né? Enfim Essa decidinha aqui até que é boa Mas a subida, meu filho A subida queima até a alma Bom, pessoal, as crianças estão indo conhecer a cachoeira Tiago tá ali, levando eles pra lá Manuzinha tá aqui, que não larga o neném dela Ó, tá friozinho aqui, não vou enganar vocês não, hein? Tudo muito bonito Mas quero ver quem vai ter coragem de entrar Olha que árvore linda, gente A florzinha Várias cores Tiago Tá disfarçando aí, é? Duvido você conseguir entrar aí nessa cachoeira Você é maluco, é? Entra não Só entra quem é macho Como é que é? Ah, é? Sabia não Macho, macho Não, tem os macho que não entra também não Tem não Você é macho, Lucas? Sim, green Que aí? Tô confundindo os canais todos Olha quem já tá na piscina brincando Manu Tá gostando de brincar na piscina, Manu? Que linda E Manu, seu neném também quer mergulhar Vamos dar um mergulho no neném? Tchá O neném Neném Cadê o neném? Vai lá pegar o neném, vai Vai lá pegar seu neném, vai Irmão, vem pegar o neném, irmão Cadê o neném? O seu irmão vem salvar o neném Vem, irmão Vem salvar o neném Mergulha aqui, irmão Isso Salva o neném dela Pronto O neném tá salvo Nós já fomos lá na cachoeira Temos um mergulho Eu só não filmei pra vocês Porque vocês não merecem me ver de biquíni, né pessoal? Então agora eu tô aqui com roupa E voltei a gravar Agora as crianças estão curtindo aqui a piscininha E a gente vai pedir um bolinho da empim com carne seca Porque hoje é sábado, né? E sábado ninguém faz dieta Quer comer? Não, eu quero saber natação Quer saber natação? É só você dar um mergulho e nadar Tchá, tchá, tchá Vai, dá um mergulho Nessa piscina super funda Vai Mas daí eu vou me afundar, né? Não vai se afundar não, filho Vai, filho Mergulha, filho Mergulhou É assim que mergulha, filho? É assim? Eu tô com medo de me afundar Não me afundar não, filho Olha só como é que afunda numa piscininha rasa dessa Nem a sua perna se afunda Ó, Gigi vai Vai, Gigi É rasinha É rasinha Eu mergulhei naquela funda A Manu tá aqui só vai ou não vai Vai ou não vai Chegou a hora do... Do... Do lanche Bolinho de empilho de carne seca e pastel Vem, Manu Qual é o de carne? Esse é o de carne, esse é o de queijo Eu vou pegar o papelzinho pra você ali, ó Lucas, você tá com freio, Lucas? Tô A água tá gelada, é? Tá frio Não, eu quero de carne Ai, tá fazendo até sol, ó que maravilha Pra esquentar Tá com muito frio, porque demora muito Tá tão frio que o dedo congelou? É, você Mas o pastel tá quente, aí vai esquentar você Come Isso, garoto Tô 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 Se inscreva no canal 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 E o petit gateau O meu chocolate quente Eu já bebi tudo Já tá tomando ali Muito bom Então vamos comer né pessoal Porque tá bonito isso aqui E aqui E aqui está o resultado final Do nosso lanchinho Do nosso lanchinho da tarde Galera, tá bom, ó Gostou? 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 Pega, 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 tá pegando o irmão Tá pegando o irmão, Manu? Tá pegando o irmão, filha? Gente, olha lá, gente, olha lá, gente, olha lá, gente, olha lá, gente, olha que nós acabamos de achar, pessoal Olha isso aqui, é um sapo Encontramos aqui um sapo bem grande, hein? Olha É de verdade? Olha o tamanho desse sapo É de verdade? É de verdade A Flá tá fotografando o sapo ali Eu quero alguma coisa pra lá Tá por lá em cima de você, eu quero ver, hein? Ô, safa, acorda! O sapo tá dormindo? Tô dormindo Espero que vocês tenham gostado muito da nossa rotina Vocês acompanharam tudo desde o início Desde a parte da manhã Das nossas brincadeiras na cachoeira Dos nossos lanches, enfim Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Até! 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 Tchau, tchau!